Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sábado Retro aqui no Minicast, eu sou o Junião e neste episódio vamos jogar Night Slashers, que é um jogo beat'em up da Data East de 1993, jogo dos fliperamas e para continuar a nossa demonstração com a plataforma, vamos jogar de novo através da AntStream a plataforma AntStream, que é uma plataforma de jogos, jogos antigos, jogos de fliperama, de consoles, jogos antigos tem um catálogo de mais de 1300 jogos, deixa eu colocar aqui na tela para vocês eu já estou aqui logado na minha conta aqui do AntStream e eu vou escolher aqui, descer com o meu mouse aqui um pouco para baixo tem uma aba aqui que a gente, aqui ó, play again joga mais uma vez, então eu estava jogando agora para fazer o teste então já aparece aqui para mim, eu vou clicar aqui em Night Slashers ele vai abrir aqui para mim essa tela com as informações e eu posso clicar aqui em play para jogar no que eu clico em play ele já mostra aqui quais os comandos aqui do meu controle do Xbox estamos jogando com o controle do Series, tá? do Xbox Series então é isso, a gente clica aqui em play e vamos para a minha tela aqui de novo deixa eu ver se consigo botar aqui na tela o jogo é isso temos Night Slashers aqui rodando direto da plataforma AntStream a gente convida vocês aí também a dar uma olhada e conhecer a plataforma vou deixar o link aqui no primeiro comentário comentário destaque aqui também na descrição deste vídeo Sábado Retro bem, para quem não conhece, Night Slashers é um jogo beat'em up é um jogo das antigas mesmo, briguinha de rua ele é um jogo de 93 a Data East, como eu já tinha falado e eu andei pesquisando, a gente não fez vídeo dele ainda não fizemos, acho que nem live, nem nada tá? mas é um jogo que eu consegui jogar através de emulador já bem depois, eu não tive contato com o jogo na época não, assim, que eu me lembre, não trombei com nenhuma máquina de Night Slashers então vamos fazer esse gameplay agora aqui para vocês tá? deixa eu só mostrar aqui meu controle controle do Xbox Series, beleza? vou apertar aqui o botão de Share ele vai... não é o botão de Share tá lá... o botão de Start, ele coloca uma ficha e já... manda bala, né? já dá o Start eu apertei o Start de novo e eu não tive a chance de escolher o personagem né? então ele foi como personagem padrão aqui é... bom acho que seria legal mostrar aqui para vocês deixa eu botar a tela aqui como a gente fez bobagem aqui eu vou clicar aqui no menu a gente vai dar um Kit Game eu vou voltar no jogo para a gente ver se a gente consegue escolher outro personagem se foi eu que comi bola ou se foi... foi alguma coisa do jogo mesmo que eu não tenho controle bom, apertei uma vez deixa eu colocar o foco aqui na janela tá... ele foi no Christopher eu não tenho como fazer nada é isso mesmo? é aquele esquema de que o controle 1 é um jogador controle 2 é outro então é isso então vamos de Christopher, né? não consigo mudar tá... então bora e aqui tem uma pequena apresentação vamos dar uma olhadinha aqui foi muito rápido nem compensou a gente mudar de tela então vamos voltar aqui já chega arregaçando zumbis aqui na nossa van tá... então é isso é... beleza agora eu tô com foco aqui eu posso movimentar tinha tirado o foco da janela aqui no Windows ele não deixa você usar o controle então vai esse aqui é o botão de ataque botão A tá... o botão X ele é o botão... é... de... especial eu não vou gastar ainda o especial e o botão B ele é pulo tem pulo com ataque, né? voador, aquela coisa toda se apertar o de ataque mais o pulo ele dá um... um golpe aí diferente aí que gasta um pouco de HP aquele tipo de golpe que a gente não recomenda muito aí em beat em ups porque você acaba perdendo vida, né? você... só pra... você usar aqui um... uma questão bem... crítica mesmo, né? ele tem a mecânica de... dois pra frente deixa eu usar aqui a magia porque... é... não deu tempo mas eu vou usar a magia porque tem bastante gente na tela aqui golpe especial dá um golpe de gelo muito louco eu gosto disso dois pra frente e ataca ele dá um... tipo um... chute super nervoso aqui muito bom os zumbis ali todos presos ali, ó será que dá pra libertar eles? acho que não e vocês provavelmente devem estar ouvindo aí o som muito louco aqui do meu... apertar de botões desenfreado ó, tem uma maleta posso... atacar com a maleta e vai pegando as... os itens aqui isso aqui que é uma bola de fogo? é uma bola de fogo que maravilhoso espero que... não esteja atrapalhando muito aí o... o apertar de botões aqui do controle, né? porque beat-em-up você sabe como é que é, né? e esse controle do Xbox faz barulho também e eu queria saber de vocês aí pessoal coloquem aí pra gente aí no campo dos comentários vocês jogaram Night Slashers? jogaram no fliperama? jogaram depois em emulador? como é que foi? chegou o chefão aqui né? eu fiquei sabendo que vamos ter aí em breve não sei se já saiu aí o pessoal pode me... me confirmar mas eu tenho um remake desse jogo aí vai sair pra Steam não sei se vai sair pros consoles enfim Night Slashers vai ter um remake aí, ô um remaster um revival algo do gênero nossa opa o que aconteceu aqui? ah, beleza dá um combo e ele termina com uma porrada prontinho se for um beta pré-chefe acho que o Frankenstein aqui, o senhor Frankenstein deve ser o chefe de verdade aqui ó hora da festa que beleza legal, você agarra né, aquela mecânica de agarrar e depois apertar o botão de ataque é óbvio né, que o chefe sempre tem uns super poderes eu tenho magia aqui, já vou usar uma magia aqui pra ele ficar mais ligeiro não tira tanto assim né, mas ok fui eletrocutado vamos pegar um continue aqui ele não deixou eu escolher o personagem ele já foi automaticamente novo eu esqueci o nome desse cidadão aqui, mas enfim nosso herói aqui eu não tive condições de de trocar não sei se tem alguma configuração que a gente pode mudar depois mas aquele tipo de máquina aqui tem 3 controles e cada cada controle, cada lugar que você aperta o start é um personagem específico né tivemos vários jogos clássicos que tiveram esse tipo de abordagem nos controles e na seleção de personagens tá esse aqui é um Drácula muito doido aqui umas cutscenes legais aí durante a troca de fase, interessante nossa, é um Muguerço o que que é isso? não tem muita variação nos golpes agarrados tá por exemplo, que nem em Streets of Rage você tinha agarrar e muitas variações aí de de golpe né, pra frente, pra trás pra você pular sobre o personagem sobre o inimigo no caso não é o caso de Night Slasher ou você arremessa ou você burdua assim depois que você agarrou o seu oponente opa e aí? o cara sumiu na carruagem a gente sai correndo atrás da carruagem é isso mesmo? olha só e aí vamos não pode chegar perto da carruagem se você é atropelado né amiguinho dá pra usar magia aqui? não dá não dá pra usar magia mas dá pra usar o golpe especial não também é só a porrada aqui o golpe normal o ataque ele dá essa joelhada flamejante com um monte de efeito aí por volta certo e... outro... o que que é isso? o Gepetto e o Pinocchio? o que tá acontecendo? tá tá vamos usar uma magia aqui já dá um gelinho aqui nessa rapaziada um velhote aqui a gente já vai burduando ele também entendeu? é... tudo bem perdi aqui pega mais uma ficha não tem problema usa aquela magia aqui né? pra representar e já foi acabou já era isso foi um... middle boss não um... quase chefe um chefe mequetrefe beleza eu adoro pegar a maleta e burduar nas pessoas que isso? sai toma magia aqui também um monte de lápide aqui óbvio né? que os mortos vivos vão subir é óbvio né? morri bem perto de um... cachorro quente muito doido aqui mas tudo bem opa agora vai ter um chafão hein? um super zumbi que vai aparecer... nossa que que é isso? parece um golem de... de pedra toma uma magia aqui pra dar uma refrescada toma 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 nossa que que é isso cara? caramba parece que... dá pra... ah ele sumolou agora os amiguinhos dele olha só que safadinho dá uma magia aqui na geral aqui pra todo mundo ficar mais ligeiro pronto já burdua aqui mais um pouco ó e foi e essa foi a segunda fase foi isso? stage 2 clear ótimo excelente então é isso meus queridos esse foi Knight Slash opa tem um bônus game então vamos jogar o bônus game antes de encerrar o vídeo vá como é que faz bônus game? ah... tá é só burduar aqui ok... tá bom não tava competindo com ninguém beleza... tá indo direto da plataforma and stream que é uma plataforma de jogos antigos aí roda tudo na nuvem é só você instalar o aplicativo e depois se divertir a valer não precisa instalar jogo nenhum depois certo? obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui desejamos a todos um excelente divertimento um bom final de semana e nos vemos sempre por aqui no minicast só pra quem tá vendo no dia que esse vídeo tá saindo dia 3 de agosto estaremos na Retrocon eu e o Marcel sábado e domingo hoje sábado e amanhã domingo passem lá a gente se vê por aqui no minicast até mais tchau 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 tchau